Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Esse é um tipo de vídeo que só os fortes vão ficar até o final, porque é um vídeo de terror. Ih, rapaz. Lá no canal do Skyrocks, lendas urbanas de terror brasileiras. E eu estarei vendo como sendo aqui no meu esquema de 100 para vocês verem minhas reações. Esse vídeo aí parece ser bem interessante e no Brasil parece ter muitas lendas urbanas de terror. E eu vi que no canal dele tem outro, esse mesmo estilo, no caso de vídeo, de lendas urbanas de outros países. Eu vou assistir com vocês esse daqui, se vocês quiserem dos outros países também, se vocês acharem interessante. Eu particularmente acho, mas vai depender de vocês. É só vocês deixarem nos comentários a qual país que vocês querem que eu veja essas lendas do Skyrocks, beleza? Com certeza! Então já vai deixar um seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, ter fracote e véi de guerra que tá aí, a Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos para comentar besteira nos comentários, me dando engajamento no canal. E você já sabe, depois disso você pode nadar com tubarão. Então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Aqui no canal a gente tem um quadro onde a gente fala sobre lendas que existem pelo mundo. Mano, esse chroma key aí tá meio zoado, hein mano? Já fizemos lendas sobre o Japão e caso você não assistiu, ela vai aparecer no card aqui no fim do vídeo. Ou se então você pode clicar na descrição e assistir. Você escolhe. E para continuar com o nosso quadro de lenda, nada melhor do que falar do nosso país, o Brasil. Então hoje eu resolvi trazer algumas lendas brasileiras que não são tão famosas, então a maioria das pessoas não deve conhecer, mas que dão muito medo e são bem interessantes. Então, vamos ao vídeo. Bora ver, eu tô ansioso para saber quais são essas lendas aí. De repente tem alguma que eu não saiba ou todas que ele falar, eu não vou saber, mas vamos ver. Escrivaninha. Realmente eu não sei de onde tem origem essa lenda, mas ela se tornou famosa em muitas regiões. É a lenda da Escrivaninha. Um menino chamado Pedro ganhou uma Escrivaninha de aniversário da sua mãe. Só que estranhamente, dentro da gaveta dessa Escrivaninha, veio um diário. E nesse diário havia escrito várias coisas. E vários dias se passando. O Pedro achou estranho ver aquele diário e falou, meu, por que que isso veio aqui dentro? Deve ser do antigo dono. E ele abriu a primeira página e leu. Só que estranhamente, tudo que Pedro unia no diário acontecia. Dizem que uma das páginas que ele leu dizia, Hoje o meu amigo quebra a perna na educação física. Quando ele foi pra escola, exatamente o que ele leu no diário aconteceu. E rapaz, esse negócio aí seria tipo uma imitação então do Death Note, mano? E rapaz, o bagulho é doido, hein? O amigo quebrou a perna na educação física. Normalmente ele achou que foi coincidência. E falou, meu, isso não pode acontecer. E tudo bem, ele continuou ali no diário. Ele leu o próximo dia. No próximo dia, ele aconteceu alguma coisa boa. Eu acho que ele achou dinheiro, foi algo assim. E aí, o que que aconteceu? No outro dia, ele achou dinheiro. E conforme os dias iam se passando, ele ia lendo cada vez mais uma página do diário. Todo dia ele lia uma página do diário pra saber o que ia acontecer no outro dia. Até que ele arranjou uma namorada. Só que aí, o seu melhor amigo deu em cima da sua namorada. Então, eles meio que viraram inimigo. Nesse mesmo dia que eles viraram inimigo, ele foi pra casa. E ele leu no diário. O meu melhor amigo vai se atropelar. Nisso, o Pedro entrou em desespero e falou, meu, o que que eu faço? Porque, tipo, virou o inimigo dele. Só que ele não quis deixar. Ele foi e ligou pro cara, que é o melhor amigo dele. Só que o melhor amigo dele tava com raiva e não acreditou. O que que aconteceu? Passou o dia, o cara foi atropelado. E depois que o atropelamento aconteceu, Pedro resolveu ir pra casa e falou que ia parar de ler o diário. Até que uma cigana para ele e dá meio que umas regras do diário. Como se fosse um Death Note. Só que, brasileiro, é estranho, eu sei. Mas as regras do diário basicamente era assim. Ele não podia parar de ler, senão ele morria. E, se caso alguém lesse o diário, além dele, ele tinha que ler a última página, senão essa pessoa ia morrer. Tudo bem, Pedro vai pra casa, chega lá, ele resolve chamar a namorada pra assistir um filme com ele. A namorada percebe que ele tem esse diário e ela pega pra ler, ela abre. Na hora que ela abre, ele rapidamente toma da mão dela e não deixa ela ler. Só que aí fica a dúvida na cabeça. Será que ela leu? É aí que o Pedro lembra tudo que a cigana falou e pega o diário e ele abre na última página. E sabe o que tava escrito na última página? Hoje, eu morri. E depois disso, a escrivaninha foi doada pra outra pessoa e outra pessoa comprou, outra pessoa recebeu o diário. E anda por aí essa lenda. Ou seja, talvez você compre uma escrivaninha e ela venha com o diário. É melhor que você queime ou até mesmo não abre. Recomendação do Negão então pra vocês. Não comprem, nem ganhem, nem aceitem a escrivaninha de ninguém. É, recomendação serve pra mim também, claro. Diabinho da garrafa. Ixi, também não conheço. Essa aqui é muito pouco conhecida, mas eu conhecia desde pequeno. É sobre o diabinho da garrafa. Basicamente, o diabinho da garrafa é como se você fizesse um pacto, só que o diabinho é um selo desse pacto. Se você pedisse fortuna, riqueza, mulheres, qualquer coisa pro diabo, ele te dava. Só que tinha uma condição. Ele ia fecundar um ovo de uma galinha, basicamente um ovinho de cor de orna, e você tinha que ir na sexta-feira buscar esse ovo em algum galinheiro. Eu acho que era isso. Eu vou contar do jeito que eu lembro, vocês podem conhecer de outro jeito. Quando você conseguir o ovo, você tem que pegar ele e ir pra uma encruzilhada. Antes das meia-noite. Você fica lá até da meia-noite. Quando der meia-noite, você volta pra casa e dorme. Quando você acordar, ao passar 40 dias, o ovo vai ser chocado. Quando o ovo for chocado, vai nascer um pequeno diabinho dentro dele. Você tem que pegar esse pequeno diabinho e pôr numa garrafa até ele crescer. Enquanto ele estiver dentro da garrafa, ele vai realizar todos os seus desejos. Só que quando ele crescer, ele vai levar você embora junto com ele. Eu prefiro ficar sem esse negócio aí, conseguir ganhar tudo o que eu ganhei até hoje com esforço, trabalho, dedicação e... Enfim, ou então no máximo eu prefiro a esfera do dragão, mas como não existe também, então deixa pra lá. O Pala Preto. Agora já tem um pouquinho de sobrenatural aí pelo que eu tô vendo, hein? Vamos ver. Essa próxima lenda é meio estranha, porque ela meio que aconteceu comigo, então foi bizarro. A lenda do Pala Preto. Existem duas versões. A primeira lenda fala que um ladrão chamado Biratan Carlos roubou um Opala e começou a fugir da polícia. Na fuga que ele tava dando da polícia, ele acabou se acidentando e batendo um carro de uma família. Todos morreram. A família, o Biratan, estragou o carro, tudo. E isso aconteceu num túnel. O fato legal é que dizem no Japão que túneos são assombrados. E o que mais liga isso é que depois desse acidente, dizem que um Opala Preto fica rodando aquele túnel e procurando fazer acidente com pessoas que passam naquele túnel no Rio de Janeiro à noite. Eu não lembro basicamente onde o túnel fica. Eu vou dar uma olhada. É no túnel Rebouças, na cidade do Rio de Janeiro. É esse lugar que tem esse túnel. E a segunda versão é a que aconteceu comigo e parece ser a mais real. Essa surgiu nos anos 90 e falava que um Opala Preto, ou até outros falavam que um carro preto sem modelo nenhum, passava em frente à escola e sequestrava crianças oferecendo doce. E nisso que eles pegavam a criança, eles vendiam os órgãos no mercado negro. Só que aí lá pra 2012, eu não sei se vocês ficaram sabendo, disseram que muitas crianças estavam sumindo por causa de um carro preto. E eu lembro que nessa época quando eu tava estudando, eu ia pra escola de manhã. E nisso eu tava indo pra escola, e um carro preto começou a me acompanhar. Eu acelerei o passo, ele acelerou um pouquinho, e ele ficou me acompanhando. Aí, quando eu vi uma rua, eu entrei e saí correndo. O cara acelerou e foi tentar dar a volta, só que eu voltei e fui pra outro lado. Então eu fugi completamente dele. Por isso que eu falo o que aconteceu comigo, e essa parece ser bem mais real, e é muito estranha. Temos aí um sobrevivente, já pensou? Essa ideia é séria, mano. Eu não tô lembrado dessa questão que aconteceu nesse tempo aí, não. Mas eu já ouvi falar que realmente tinha muito rápido de criança, mas eu não lembro se é especificamente dessa época aí. De repente era. Caraca, pensou, mano. Fico até preocupado com meu filho, mano. Na boa. Ô Deus, guarda ele, pai. A Dama da Noite Essa aqui é um pouquinho mais famosa. Essa é da Dama da Noite. Diz a lenda que uma mulher jovem, que não sabe que morreu, vive andando pela cidade, com um vestido vermelho ou branco. E se um taxista passa em frente a um cemitério, ela pede carona e pede pra dar uma volta pela cidade. O taxista pega a mulher, leva ela pra dar uma volta na cidade, e depois leva ela pra casa. Só que quando ele leva ela pra casa, ele pede o pagamento. A mulher diz que não tem dinheiro e que seus pais estão dormindo. E fala pra ele ir buscar o dinheiro no outro dia. O taxista concorda, tudo bem, vai embora. E no outro dia ele volta pra buscar o dinheiro. Quando ele chega pra buscar o dinheiro, ele toca a campainha e a mãe da menina atende. Quando a mãe da menina atende, ele fala que veio cobrar a viagem que ele fez com a menina. E é aí que o estranho acontece. A mãe começa a chorar e fala que não fez viagem nenhuma porque a menina tá morta. E mostra a foto pra ele dela na parede. E ele vê que é realmente quem ele carregou. Ou seja, o cara deu uma viagem pra um fantasma. A popularidade dessa lenda diz que sempre quando um taxista tá andando à noite assim, ele vê uma mulher de vestido e ele não para porque essa lenda ficou muito famosa. E é um negócio meio... real. Alguns taxistas afirmam que já viram ela. Sim, misto. Eu achei bem bizarra, mas é uma lenda muito boa brasileira. Tá aí, galera Skyrocks pra vocês. Eu gostei do vídeo do cara e eu achei que ia ter mais lendas urbanas. O vídeo foi até curto. O dos que eu me lembro, cara, tem o Chupacabras, tem o... Cara, tem uma outra aí, mano. Aquela menina do banheiro, sei lá, goira do banheiro. Eu não lembro agora. É um do banheiro aí que eu cheguei a vir em outro canal, como eu lembro agora, falando sobre. Eu achei que ia ter esses aí também. Entre outros aí que eu acho que deve ter mais. Mas, enfim, eu achei esses daí bem interessantes. Esses, pelo menos, que ele apresentou aí, eu não conheço, tá? Mas, realmente, é bem... é brabo. Esse do Opala aí, eu meio que fiquei tenso. Porque, às vezes, eu passo lá pelo Rebouças, né? Porque eu sou aqui do Rio de Janeiro. Galera, eu só vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Skyrocks. Como eu falei pra vocês no início, eu repito, se vocês quiserem que eu traga as outras lendas urbanas, no caso de outros países que eu já vi que ele tem, até de Portugal, Japão e tal. Mas é só você deixar nos comentários aí que eu vou ver aquele que foi mais pedido desse canal, em relação a essa parte que eu falei. E eu cheguei trazendo pra ver com vocês, beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu! Tchau!